Sejam bem-vindos ao Nerdologia do História. Meu nome é Filipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. E abra alas para passar essa nerdologia sobre Chiquinha Gonzaga e a música popular brasileira. Francisca de Viges Neves Gonzaga nasceu no Rio de Janeiro em 17 de outubro de 1847. Hoje, ela é mais conhecida pelo seu nome artístico e seu apelido de infância, Chiquinha Gonzaga. Seu pai era o militar José Basileu Neves Gonzaga, e sua mãe se chamava Rosa Maria Neves de Lima. José Basileu vinha de uma família aristocrática, falava vários idiomas e chegou a patente de Marechal, a mais alta do exército. Enquanto isso, Rosa Maria era filha de Tomásia, uma mulher negra escravizada que foi alforreada. O preconceito contra Rosa Maria fazia a relação ser rejeitada pela família de José Basileu. Foi contrariando a família, e apenas depois de várias crianças, fruto da relação, que ele se casou com Rosa Maria. Quando Chiquinha tinha 12 anos de idade. Chiquinha Gonzaga teve uma formação de acordo com os padrões da época para uma família com pretensões políticas e aristocráticas. Ler e escrever, um pouco de matemática, catequese latim, francês e também a música, sob instrução do maestro Elias Álvares Lobo. Outra presença musical na formação de Chiquinha foi de seu tio e padrinho, que era flautista. Ela se dedicava ao piano e, no Natal de 1858, aos 11 anos de idade, ela apresentou sua primeira composição musical, com letra de seu irmão, José Basileu Filho. Aos 16 anos de idade, Chiquinha Gonzaga casou com Jacinto Ribeiro do Amaral, homem 8 anos mais velho, escolhido por sua família para ser seu marido. Ele era filho de um proprietário de terras e era empresário de cargas marítimas. Ela ganhou um piano de presente de casamento e vivia de acordo com uma família da elite carioca do período, incluindo a propriedade de pessoas escravizadas. Seu primeiro filho nasceu pouco depois e, em 1865, nasceu sua filha. Com a guerra com o Paraguai, Jacinto tornou-se sócio de um navio mercante que transportava tropas, mantimentos e pessoas escravizadas rumo ao sul. Ele decidiu levar Chiquinha a bordo e isso será um evento importante para a vida dela por dois motivos. Primeiro, testemunhar diversos episódios de violência, principalmente contra pessoas escravizadas, contribuiu para tornar Chiquinha uma abolicionista. Segundo, durante todo o casamento, ela mantinha sua dedicação à música. Segundo a pesquisadora Edinha Diniz, isso era motivo de pressões por seu marido, que não gostava do fato de Chiquinha continuar praticando a música. Ele teria levado nas viagens, inclusive, como maneira de fazê-la ficar longe da música, o que não funcionou. Ao ouvir um ultimato de que precisava escolher entre a música ou o marido, ela respondeu Em um breve período separados, a mãe de Chiquinha recusa recebê-la em casa. Após muita pressão familiar para retornar ao marido, ela o faz a descobrir que estava grávida da terceira criança do casal. O relacionamento continua ruim e pouco após o nascimento da criança Chiquinha, aos 23 anos de idade, abandona o marido, uma situação extremamente incomum em uma família aristocrática do período. Sua família a repudia, ela não é aceita de volta em casa e não pôde sequer criar seus filhos. Algum tempo depois, ela iniciou um relacionamento com o engenheiro João Batista de Carvalho, do círculo social da família de seu agora ex-marido. Conhecido como Carvalhinho, ele também era interessado em música e, no início, o casal viveu em Minas Gerais. Em 1875, o casal retorna ao Rio de Janeiro, Chiquinha novamente grávida. Após aparições públicas do casal, Jacinto recorre ao tribunal da igreja, alegando que era vítima de adultério. Chiquinha admite o chamado abandono de lar, mas não o adultério, afirmando que não existiam provas e que Jacinto a submetia a maus tratos. A repercussão do caso faz com que, em 1876, seu relacionamento com Carvalhinho acabe. Ele, por muito tempo, escondeu da filha do casal o paradeiro da mãe da criança. No ano seguinte, Jacinto consegue a condenação de Chiquinha Gonzaga como adúltera. Isso afastou ela legalmente de seus filhos por boa parte da vida. Marginalizada pelo que era visto na época como um escândalo e sofrendo preconceito e julgamentos machistas da sociedade, aos 30 anos de idade, Chiquinha Gonzaga passou a se dedicar integralmente à música, não apenas por ser sua grande paixão, mas também por sobrevivência, com aulas de piano tornando-se sua principal fonte de renda em um primeiro momento. Ela também expandiu sua formação e seus estudos musicais, especialmente com o maestro português Arthur Napoleão dos Santos. Ao mesmo tempo, as décadas de 1870 e de 1880 foram de muita agitação política e cultural no Brasil. A guerra, o abolicionismo da escravidão e o republicanismo tornaram-se temas de debate público. O movimento abolicionista tornou-se a principal articulação política popular no Brasil. A expansão da iluminação pública a gás no Rio de Janeiro transformou a vida cultural da cidade, permitindo o maior funcionamento de teatros e de bares, além de eventos noturnos. E é nesse contexto histórico que Chiquinha Gonzaga vai se destacar, principalmente como compositora. Ela foi uma das primeiras pessoas na história brasileira que misturou uma formação musical clássica com ritmos populares, como o choro, o lundu e o machixe desde sua infância. Ela foi pioneira na introdução do violão em ambientes formais de música e no uso de expressões populares em suas composições. Sua trajetória de vida fazia de Chiquinha Gonzaga uma mulher que não se preocupava com as críticas por se apresentar em casas boêmias, integrar grupos musicais como o choro carioca ou por compor músicas com elementos sensuais, como seu primeiro grande sucesso, em 1877, a pouca Atraente. Aos 37 anos, ela foi reconhecida como a primeira maestrina do Brasil, primeira mesmo, já que sequer existia a palavra feminina de maestro na época. No ano seguinte, ela estreou como compositora teatral com a opereta A Corte na Roça. A partir desse momento, ela passou a se tornar cada vez mais prestigiada, tornando-se admirada pelo maestro Carlos Gomes, compositor de U Guarani e considerado então o maior nome da música brasileira. Junto com sua carreira musical, Chiquinha Gonzaga mantinha intenso ativismo político pela abolição da escravidão e pela república. Ela levantou fundos para alforrear pessoas escravizadas, pregava cartazes, fazia apresentações em comícios e eventos e usava sua influência para conquistar apoiadores às causas que defendia. Ela também compôs músicas críticas à ditadura militar que se instalou no país após 1889 e quase foi presa. E você certamente conhece Marchinhas de Carnaval, outro ramo em que Chiquinha Gonzaga foi pioneira. Em 1899, em um ensaio de um bloco carnavalesco, ela compôs Obre Alas, a primeira marchinha da história. No total, Chiquinha atuou em 77 peças teatrais e cerca de 2 mil composições. Dessas, 6 peças e 263 músicas foram integralmente compostas por ela. E mesmo como uma maestrine e compositora consagrada, sua vida pessoal continuou chamando a atenção das pessoas e seu ativismo continuou. Em 1899, aos 51 anos de idade, ela iniciou um relacionamento com o português João Batista Fernandes Laje, de 16 anos, que ela muitas vezes apresentou como filho para disfarçar o relacionamento. E quase aos 70 anos de idade, ela tornou-se a principal líder do movimento que exigiu o pagamento de direitos autorais para artistas, sendo a fundadora de uma das principais associações do tema. Chiquinha Gonzaga faleceu no dia 28 de fevereiro de 1935, aos 87 anos de idade, numa véspera de carnaval. E por sua importância para a cultura brasileira, o dia de seu aniversário é marcado como o dia da música popular brasileira desde 2012. E lembra que esse vídeo é um recorte. Claro que, infelizmente, muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia Criminosa sobre Prenda-me se for Capaz e o verdadeiro Frank Abneio, muita gente comentou da história de Marcelo Nascimento da Rocha, um golpista brasileiro que se passou por proprietário de uma empresa aérea. E, em um filme baseado no que supostamente seria sua vida, foi interpretado por Wagner Moura. Em uma pergunta sem ligação direta com o vídeo, perguntaram qual a conexão entre as palavras eslavo e escravo. Explicamos isso no Nerdologia sobre a origem da escravidão no Brasil. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assine nosso canal para conhecer mais sobre a história do Brasil. E até a próxima!